Um homem furtou uma grana, você vai ver aqui ó, é uma grade de bueiro, isso aconteceu na cidade de Varginha. Foi lá e levou a grade do bueiro. Alguém conhece esse caboclo aqui ó, isso aqui aconteceu em Varginha. Aí aparece, passa ali ó, um animal cai ali dentro, morre, passa uma pessoa ali dentro e cai, uma pessoa pode cair aí à noite. Se tá chovendo, vem um carro ali, é uma barbaridade, inchada nele, põe no ar. Nas imagens dá pra ver um homem caminhando pela avenida Plínio Salgado, no bairro Vila Pinto em Varginha. Ele está enrolado em um cobertor. Observe que o homem olha para os lados, vê que está sozinho. Nesse momento, ele aproveita para tirar a grade de um bueiro e vai embora. As imagens do furto foram divulgadas, mas a PM informou que não há nenhum registro desta ocorrência. Não há nenhum registro dessa ocorrência, mas as imagens foram feitas ali, se viu das câmeras. Agora eu falo pra você, o cara tá com aquela coberta ali, não é só para o frio não. É pra ele pegar aquela tampa ali do bueiro, olha lá, ele vai pegar aquela grade ali, ele vai colocar debaixo da coberta e ninguém vai ver. Agora, ele pode trabalhar, esse cara pode trabalhar, porque ele é forte. Pra carregar isso aí, isso aí é pesado demais. Ó, ele pega na maior tranquilidade, isso aí é pesado. Coloca de baixo no braço ali e se alguém passar, ó, tô com frio, tadinho, tô com frio. Aí muita gente...